Olá, me chamo Jânio Fagundes e você está aqui porque você está ou conhece alguém assim. Sim, este era eu. Mas o que eu quero te mostrar mesmo é como eu consegui ficar assim, sem precisar de remédio e sem nenhum transplante. Eu vou te mostrar uma nova fórmula 100% natural que eu usei para ter meus cabelos de volta em menos de 4 semanas. Mas antes, preciso muito que você veja esse vídeo até o final. Você vai descobrir por que a principal causa de calvície em homens e mulheres não é a idade, nem a genética ou qualquer outra coisa que já te disseram, mas sim um esteroide que o seu corpo produz. Esse esteroide chega nos seus bulbos capilares e destrói seus cabelos pela raiz, fazendo com que seu organismo não consiga produzir cabelo algum. Então, peço muito que você fique comigo agora para você conhecer o verdadeiro motivo da sua calvície. Você vai descobrir não só como recuperar aquela cabeça cheia de cabelo, igual quando era criança, mas também vai recuperar a autoconfiança que todo homem ou mulher deve ter, sem nenhum medicamento e em poucas semanas. E isso já está acontecendo com milhares de pessoas. Pessoas como o pastor João Marcelo, de Terra Roxa, no Paraná. Pessoas como João Pedro, de Chapecó, Santa Catarina. Como Marcos Paulo, de Canoa Quebrada, no Ceará. Como Kátia Flávia, de Londrina, no Paraná. Essas pessoas descobriram um segredo que as indústrias farmacêuticas não revelam. Mas eu quero te mostrar fatos. Assim, você vai entender melhor. O que eu vou falar aqui é totalmente comprovado pela ciência. E logo, você vai se surpreender com o que você vai ouvir nos próximos minutos. Como eu disse antes, meu nome é Jânio Fagundes. Moro em Porto Alegre, sou fotógrafo profissional e tenho 42 anos. Quando completei 25 anos, comecei a perder cabelo. Não me preocupei e quando me dei conta, estava quase sem cabelos na parte central da cabeça. Eu tentei usar alguns cremes de lá pra cá, mas nunca tive resultados significativos. Nunca cogitei procedimentos cirúrgicos, por causa do alto valor e dos riscos envolvidos. Ainda mais aqueles procedimentos que rasgam a sua cabeça. Me dá terror só de pensar em algo assim. Além do mais, é um procedimento cirúrgico caro e arriscado. Então, acabei ficando com aquela cratera brilhosa na minha cabeça. O ruim disso tudo é que esteticamente não sou um homem feio. Bem, pelo menos é isso que meu espelho me diz. Mas, falando sério, eu sofria quando as mulheres viam aquela coisa redonda na minha cabeça. Tudo bem quando usava boné, elas até olhavam para mim e me paqueravam normalmente. Mas em festas ou encontros em restaurantes legais, onde eu não podia ir de boné, tudo mudava. As mulheres até eram legais comigo, mas com certeza não me paqueravam e nem mostravam atração por mim. Eu era chamado de tio, senhor. Isso tudo só porque eu não tinha cabelo. E o pior era que minha calvície aumentava ainda mais. Olha eu aí de novo na foto. Aí, me falaram de uma loção de minoxidil. E eu comecei a usar todos os dias, durante quatro meses, duas vezes ao dia. Finalmente tive resultado. Começaram a nascer uns poucos cabelos. Muito poucos. Mas, na verdade, nascia mais cabelos na minha testa do que na minha cabeça. Acabei me arrependendo de ter gastado tanto dinheiro em uma loção, que custava caro e só me trazia péssimos efeitos colaterais. Gastei mais de 400 reais para ter cabelos nascendo em minha testa. Frustrado, eu comecei a procurar alternativas ao minoxidil, como a finasterida. Mas ela também tinha o mesmo problema. É cara, ineficaz e tem efeitos colaterais devastadores. E você precisa usar o resto da vida. Eu percebi que o minoxidil simplesmente não estava me dando resultado suficiente para compensar toda aquela irritação no meu couro cabeludo. E o preço alto que tinha de pagar. A finasterida era algo que eu teria que tomar pelo resto da minha vida. E também não me trouxe resultados. Sem contar os implantes de cabelos que eram caros e aterrorizantes. Bom, eu tinha que aceitar a minha calvície e tentar ignorar as piadas. O quanto eu me sentia feio e o quanto mais velho eu aparentava do que eu realmente era. E como as mulheres me ignoravam por causa disso. É assim que a minha história ia terminar se uma situação bem constrangedora não me tivesse acontecido. E eu vou te contar agora mesmo. Porque como você vai perceber, eu não queria desistir tão fácil. E que isso foi a chave para o método natural de reconstrução de cabelo que eu acabei descobrindo. Eu estava no consultório do meu médico para o meu temido exame de próstata. Vamos pular os detalhes, porque você já sabe o que acontece nessa visita e como isso é chato. Apenas vou te dizer que descobri que minha próstata estava dilatada. O que mais me surpreendeu foi quando o médico me disse que por causa da dilatação da minha próstata era um esteroide chamado DHT. O DHT é o grande responsável pelo crescimento das células da próstata. O doutor Moraes também disse que o DHT afeta mulheres com a mesma frequência que afeta os homens. Praticamente todos os cientistas agora acreditam que o DHT seja a grande causa da calvície. E quando eu perguntei para o meu médico por que, ele só respondeu. Bom, o DHT entra na raiz do cabelo e simplesmente mata ele. Eu fiquei bastante curioso com isso. Então, comecei a pesquisar sobre a relação entre DHT e a queda de cabelo. Confesso que me desanimei no início, pois encontrava poucas publicações a respeito. Mas as poucas que eu encontrei me animaram bastante. Um estudo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, confirmou a relação entre o DHT, a queda de cabelo e o câncer de próstata. Um artigo de pesquisadores da Universidade de George Washington, confirmou um estudo de Harvard. Um dos artigos publicados na Revista Nacional de Saúde da Mulher, também atribuiu ao DHT a queda de cabelo em mulheres. A mesma conclusão foi tirada por professores da Universidade de Medicina da Pensilvânia e pelo Centro Médio da Universidade de Colúmbia. Era simplesmente inacreditável. Mas como eu poderia bloquear esse esteroide perigoso para que eu pudesse reverter os efeitos colaterais da calvície? Como eu poderia ajudar os homens a prevenir o doloroso e debilitante câncer de próstata? Foi essa busca para ajudar as pessoas e a mim mesmo, que me fez pesquisar semanas a fio sem parar. E hoje quero compartilhar com você essa minha descoberta que milhares de pessoas estão seguindo. É o programa de reconstrução capilar. Um programa que já foi usado por mais de 10 mil pessoas que tiveram seus cabelos de volta. Mas quero que você saiba exatamente com o que você está lidando. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o DHT e por que ele causa queda de cabelo. DHT é também conhecido como diidrotestosterona e é um hormônio esteroide anabolizante encontrado normalmente no seu corpo. Mais especificamente, o DHT é produzido quando o seu corpo metaboliza a testosterona. Em outras palavras, o DHT é o resultado produzido quando o seu corpo pega a testosterona normal e a transforma nesse hormônio esteroide. Ter um pouco de DHT no seu corpo é bom, porém, à medida que você envelhece, o seu corpo passa a transformar mais e mais da sua testosterona nesse esteroide. E isso causa níveis de testosterona menores, perda de peso, menor apetite sexual, fadiga constante, desequilíbrio hormonal e faz ainda dilatar a próstata, que pode se transformar num câncer e também levar a rápida aceleração da queda de cabelo. E isso porque, normalmente, você gera e mantém cada novo fio de cabelo por um período de 3 a 6 anos. E uma vez que cada fio de cabelo no seu couro cabeludo chega ao fim do ciclo, de cada crescimento, ele cai e é substituído por um fio novo mais saudável. Contudo, conforme mais e mais DHT é lançado na sua corrente sanguínea, esse venenoso esteroide começa a ir para dentro da papila, que é a parte do folículo do seu cabelo responsável por gerar novos fios. O DHT entope a papila, o que a impede de gerar novos fios de cabelo. Então, quando os fios mais antigos caem, não há mais novos fios para substituí-los e, com o tempo, isso leva à calvície. E é por isso também que sua careca continua crescendo. Porque, como mais e mais fios estão sendo perdidos sem serem repostos, mais e mais da sua calvície fica visível e a sua careca aumenta de tamanho. Faz sentido, certo? Primeiro, o seu corpo produz mais DHT conforme você envelhece. Segundo, o DHT impede novos fios de cabelo de nascerem. Terceiro, assim, quando os fios de cabelo que você tem na sua cabeça caem, não há novos fios para repolo. Quarto, e como resultado, a sua calvície vai aumentando. E, como eu disse antes, tudo que eu acabei de compartilhar com você é confirmado por pesquisas científicas de altíssimo nível das universidades e associações médicas de maior prestígio do mundo. Isso respondeu algumas questões que eu tinha, mas levou a uma questão ainda maior e mais importante. Como você faz para bloquear o seu corpo de transformar testosterona em DHT? O que eu percebi foi que se nós pudéssemos bloquear esse processo, nós poderíamos também bloquear a queda de cabelo e até começar a gerar novos e saudáveis fios de cabelo. Eu comecei a devorar milhares de estudos científicos, artigos de revistas científicas e conclusões de pesquisas publicadas. No começo foi bem demorado, porque enquanto existiam dezenas de estudos sobre o DHT e queda de cabelo, existiam pouquíssimos sobre como realmente bloquear a produção de DHT. Mas, finalmente, depois de mais de dois meses de pesquisas, eu comecei a identificar um culpado comum. Algo que parecia ser frequentemente mencionado em relação à produção de DHT, mas que ninguém parecia estar buscando para um tratamento de queda de cabelo. Esse culpado é uma enzima do corpo chamada 5-alpha reductase, que eu gosto de abreviar para 5AR, para facilitar. Conforme nós envelhecemos, a quantidade de 5AR no nosso corpo aumenta. E o que eu comecei a notar foi que todos os estudos que eu lia diziam que a 5AR é praticamente a única causa da produção de DHT no corpo. O que significa que se eu pudesse bloquear o meu corpo de produzir essa enzima destrutiva, então o meu corpo não transformaria mais a minha testosterona em DHT e eu seria capaz de evitar a minha calvície. Eu descobri que tanto homens quanto mulheres produzem essa enzima. E que conforme envelhecemos, a quantidade de 5AR no nosso corpo aumenta drasticamente, até que ela sobrecarrega o nosso corpo e começa a interromper a nossa produção de testosterona. Essa é a parte ruim, mas aqui está a parte boa para valer. Durante a minha pesquisa, eu descobri também que existem decenas de minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram estudadas, apresentadas em artigos e que inibem naturalmente a produção de 5AR no nosso corpo. O que me fez pensar que se eu fosse capaz de encontrar combinações ótimas desses agentes bloqueadores de 5AR, talvez eu seria capaz de reverter a minha calvície, sem contar a minha próstata dilatada direto na fonte. Então, eu me tornei um colbaia humano. Eu comprei todos os minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram apresentadas como capazes de parar a produção de 5AR. E eu comecei a testar diferentes combinações desses itens. Eu anotava tudo o que estava fazendo e a quantidade de cada suplemento, vitamina ou alimento que eu consumia. Para cada combinação, eu geralmente dava um prazo de pelo menos 4 semanas para verificar se algum fio começava a nascer. Nos primeiros meses, não houve absolutamente nenhum resultado. Mas então, perto do quinto mês, eu notei algo engraçado quando me olhei no espelho. A careca no centro da minha cabeça realmente parecia estar menor. Essa é uma foto de 19 de julho de 2014. Essa foi a primeira vez que eu notei que alguns fios de cabelo estavam voltando a crescer. E essa outra foto é de 20 de agosto de 2014. Semanas depois, os cabelos estavam crescendo ainda mais. E o que eu vi foi muito animador. Então, continuei usando aquela última combinação de alimentos naturais, minerais, vitaminas e ervas para ver o que aconteceria. A partir daquele momento, estava muito feliz. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu me olhava no espelho e via um couro cabeludo mais cheio, mais saudável e mais cabelos. Essa é mais uma foto do meu progresso. Esse é do dia 16 de setembro de 2014. Era inacreditável. E a melhor parte era que a combinação de vitaminas, minerais, vegetais e suplementos era muito simples. Eu conseguia encontrar tudo em alimentos e suplementos que dá para comprar no mercado da esquina. E no total, eles custavam menos de 30 reais aqui na minha cidade. Além do meu gasto mensal ser menor que 30 reais, a velocidade do crescimento dos meus cabelos era absurda. Quando eu voltei ao Dr. Moraes, para a nossa consulta de retorno 6 meses depois, a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu tinha feito implante de cabelo. Eu gargalhei e respondi que não. E eu contei que estava pesquisando sobre DHT e 5AR obsessivamente desde o nosso último exame. E como eu finalmente descobri um pequeno grupo de minerais, vitaminas e vegetais naturais que, quando combinados, pareciam estar bloqueando a 5AR de transformar a minha testosterona no perigoso esteroide DHT. Bom, eu nem preciso dizer que o meu médico ficou totalmente impressionado com tudo isso, especialmente depois que ele fez outro exame de próstata e disse que não havia mais sinais dela estar dilatada. Ele, então, fez um exame de sangue e conferiu os meus níveis de testosterona e DHT. E ficou quase sem palavras quando viu que os resultados mostraram que eu tinha testosterona de um cara de 27 anos e que o meu corpo tinha quantidades mínimas de DHT. Isso é sensacional, Jânio. Eu nunca vi nada assim, disse o doutor Moraes. Você se incomoda em anotar para mim as combinações dos itens que você está usando? Eu quero passar para alguns pacientes. Claro, eu estava tão orgulhoso e tão animado com o que eu tinha descoberto que escrevi todos os vegetais, minerais, ervas e vitaminas que eu estava consumindo. Uma lista de suplementos baratos com aqueles minerais e vitaminas que eu achava no mercado ao lado da minha casa e também a quantidade de combinações específicas ou as porções de cada item que eu estava tomando. Enviei por e-mail para o doutor Moraes. Depois de um mês, as histórias que nós ouvimos dos pacientes do doutor Moraes eram surpreendentes. Homens e mulheres que estavam sofrendo com a calvície, de repente descobriram que em apenas 4 semanas tinham um cabelo mais grosso e mais saudável que eu não tinha há décadas. Parecia que não importava o estágio da calvície no qual eles estavam e nem se tinham só aquela carequinha de nenê ou aquelas largas e brilhantes. Também não influenciava se a calvície era genética. Em todos os casos, o cabelo voltou a crescer. Além disso, os homens descobriram que as suas próstatas não estavam mais dilatadas e que os níveis de tostestorana estavam mais altos. Então, o doutor Moraes percebeu que eu tinha feito uma descoberta médica e era uma coisa que eu podia não só reverter todos os tipos de calvície, mas também ajudar na prevenção de câncer de próstata e recuperar a baixa de testosterona. Ele começou a falar que eu tinha uma obrigação moral de levar essa descoberta para o público. Quanto mais ele insistia para eu dividir esse método de restauração de cabelo com outras pessoas, mais eu achava que ele estava correto. Então, eu perguntei ao doutor Moraes, como a gente vai dividir esse método de reversão de calvície com o maior número possível de pessoas? A primeira ideia do doutor Moraes foi mostrar para especialistas da faculdade de medicina a descoberta que eu acabei de fazer. Nós tivemos uma reunião com o diretor de uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Na reunião, o doutor Moraes apresentou muitos estudos de caso, junto com análises científicas detalhadas da razão desse método funcionar. Ele fez uma apresentação impressionante. Mas você não imagina como ficamos chocados quando o diretor falou para nós que, mesmo com essas evidências, e mesmo ele achando que o nosso método era robusto, não poderia ajudar a gente a publicar, e que tinha certeza que nenhum outro cientista de universidade nenhuma iria ajudar também. Eu perguntei para o diretor, mas por que não? Porque isso que você descobriu é muito poderoso, disse o diretor. Isso mexe com muita coisa. A queda de cabelo é uma indústria de bilhões. O tratamento de baixa testosterona é uma indústria que movimenta bilhões por ano, disse ele. E além disso, como esse método que você criou, bloqueio de produção de DHT, ele poderá prevenir as causas do câncer de próstata. Esse efeito do seu método é uma coisa muito boa, mas a indústria de câncer movimenta 250 bilhões todo ano, e esse valor cresce a cada ano. Como todas as universidades e centros de pesquisa médica recebem bilhões de dólares em financiamento dos fabricantes de medicamentos e corporações todo ano, se eu ajudasse ou publicasse isso, o financiamento dos meus departamentos seria cortado da noite para o dia. Me desculpem, mas esse é um risco muito grande e eu não posso me envolver. Como pode uma pessoa que fez um juramento para ajudar os necessitados e doentes se recusar a fornecer a eles uma coisa que ajudariam demais à saúde das pessoas? Sim, ele possibilita ter um cabelo mais dente e mais saudável, e a autoconfiança que vem com ele é uma parte enorme desse método de tratamento. Principalmente quando não existem efeitos colaterais envolvidos e os resultados começam a aparecer em apenas 4 semanas. Mas além disso, os homens que usaram esse guia simples conseguiram restaurar rápido a saúde das suas próstatas e indiretamente prevenir o câncer. Eles também receberam os benefícios de uma terapia contra baixa de testosterona sem nenhuma injeção arriscada. Por isso, eu saí da nossa reunião com o diretor da faculdade de medicina bufando de raiva e decidi que, ao invés de me sujeitar nas vontades de uma empresa farmacêutica gananciosa, eu iria tomar um risco gigantesco e publicar direto na internet o meu método de reconstrução de cabelo, onde qualquer um que quisesse teria acesso. Eu chamo o método de Programa de Reconstrução Capilar. Nele, você vai aprender em detalhes como pode não só interromper, mas de fato reverter a sua perda de cabelo em apenas 4 semanas. O segredo para conseguir isso são as vitaminas, ervas, minerais e alimentos que eu listo para você nesse guia. Tudo que você precisa fazer é combinar esses itens naturais na forma específica que eu mostro e incluí-las na sua dieta nas proporções corretas, que eu também vou te ensinar a fazer nesse guia. A sua calvície vai embora! Em outras palavras, tudo que você precisa fazer é seguir o método passo a passo. Assim você vai eliminar todo o excesso de 5HR e DHT do seu corpo, enquanto recupera um cabelo denso e saudável que dura para sempre. Mas lembre-se, o Programa de Reconstrução Capilar faz mais do que ajudar você a recuperar um cabelo denso e saudável. Ele também auxilia no combate ao câncer de próstata e restaura os níveis normais e saudáveis de testosterona, que permite também a você aproveitar o apetite sexual ampliado, mais energia e mais perda de gordura. Mas os homens não são os únicos que vão aproveitar os benefícios adicionais desse Programa de Reconstrução Capilar. Mulheres que usam esse programa relatam que não só percebem um aumento imediato da saúde e volume de cabelo, como também se sentem muito mais calmas, serenas e felizes. O que acontece por causa do reequilíbrio hormonal que ocorre quando o nível de DHT diminui. Até o momento, mais de 13.553 homens e mulheres como você já usaram o Programa de Reconstrução Capilar para vivenciar um cabelo mais tenso em apenas 4 semanas. Veja essa foto antes e depois do Edson Mota, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E Anderson Alves, de Recife, no Pernambuco. Essa outra foto de Maria Antônia, de Porto Alegre, não existe nada parecido com o Programa de Reconstrução Capilar. No começo, o Dr. Moraes e eu pensamos em cobrar mil reais pelo acesso a essa novidade de reconstrução de cabelo. Pensa comigo, até hoje, homens e mulheres que quisessem combater a calvície tinham que virar dependentes de remédios com minoxidil e finasterida, que não só demoravam 4 meses para começar a funcionar, como também causavam todo tipo de efeito colateral, como o nascimento de cabelos na testa, feridos no couro cabeludo e às vezes náuseas. Além do que, esses remédios de recuperação de cabelo foram projetados para você usar para sempre, por toda a vida, ou o seu novo fio de cabelo voltar a cair. E com 80 reais por mês em minoxidil ou finasterida, você vai gastar quase mil reais por ano. Calcule quanto irá gastar durante toda a sua vida. Esses medicamentos não são nada se você comparar com um implante de cabelo, que normalmente custa 15 mil reais e envolve um cirurgião cortando e descascando bem devagar centímetros do seu couro cabeludo com o bisturi. É isso mesmo que você quer experimentar? Bom, deve ser bem fácil perceber, porque nós achamos que mil reais pelo acesso a esse guia é o melhor investimento que você pode fazer. O que eu quero é ajudar muitos homens e mulheres que passam pelo que eu passei. Quando eu pensei isso, eu percebi que o programa não só devolve para as pessoas os seus cabelos, mas que ele também pode salvar a vida de vários homens. E vi que eu não teria a consciência tranquila se a minha ganância impedisse as pessoas de prevenir uma doença tão perigosa como essa. É por isso que eu não vou cobrar muito. Nem dois mil reais, nem mil reais, nem duzentos reais. Quero ser honesto e te ajudar realmente. Você vai poder adquirir o programa de reconstrução capilar, as listas de vitaminas, minerais e alimentos naturais, as instruções específicas, como combinar esses itens, os guias de porções diárias e todo o resto, pelo pequeno e único investimento de 97 reais. E para começar, clique no botão que você está vendo abaixo desse vídeo agora. Você irá, então, à página segura, onde você informará seus dados básicos de pagamento. Assim que você finalizar a compra, você receberá o acesso à área restrita de membros que nós criamos para você. Onde você receberá acesso imediato a todo o programa de reconstrução capilar. Você vai poder ver os guias, as listas, as instruções de combinação e tudo mais com seu computador, no seu smartphone ou seu tablet. Além disso, você vai poder baixar todos os materiais ou imprimir cópias de tudo para dividir com seus amigos e pessoas queridas. Mas, pense nisso, tudo que está entre você e a autoconfiança de um cabelo denso e saudável, mais a saúde da próstata, reequilíbrio hormonal e o aumento de testosterona resultante, é o clique nesse botão logo abaixo. O seu investimento hoje também é coberto por uma garantia incondicional de devolução do seu dinheiro por 30 dias. Isso significa que você tem um mês completo para testar o programa de reconstrução capilar, com risco zero e sem nenhuma pressão. Então, clique no botão abaixo e comece agora. Simplesmente siga esse guia e você vai ficar impressionado em quão rápido a sua cavista diminuirá e o seu cabelo voltar a crescer. Se você não estiver satisfeito por qualquer razão ou mudar de ideia, tudo o que você vai ter que fazer é mandar um e-mail para mim ou para o Dr. Moraes e nós vamos instantaneamente reembolsar o seu investimento total sem fazer nenhuma pergunta. O que significa que você não tem absolutamente nenhum risco em adquirir o programa de reconstrução capilar. Não há nenhum risco do seu lado e você tem muito a ganhar. Mas nós temos que ser transparentes e te falar algo muito importante. Se você está pronto para participar do programa de reconstrução capilar 100% livre de risco, você tem que agir rápido. Como eu te disse antes, a indústria farmacêutica não está nada feliz. Existem até ameaças de me processarem. Por isso, não sei até quando conseguirei deixar esse site no ar. Eu não tenho recursos suficientes para pagar processos judiciais caros para me proteger. Acho que em breve nós não teremos escolha e teremos que tirar essa apresentação do ar. Peço até desculpas se você em breve não encontrar mais o programa de reconstrução capilar. A escolha é sua, mas esse vídeo está acabando e você tem que seguir em frente e decidir agora. A sua primeira opção é deixar a apresentação terminar e sair. É todo o seu direito e nem eu nem o Dr. Moraes vamos guardar mágoa se for essa sua decisão. Mas antes de sair, tome um tempo para responder essa questão. Se não for o programa de reconstrução capilar, o que você vai usar como solução? Você vai continuar gastando centenas de reais por um ano em minoxidil ou finasterida? Ou cirurgias caras que não garantem nada permanente? Ou você vai aceitar que a sua autoestima seja baixa para sempre? Você vai andar careca mesmo sabendo que existe uma solução? Me parece óbvio o que você deve escolher. Então clique agora no botão abaixo e garanta o acesso agora ao programa de reconstrução capilar. Nos próximos 4 semanas, você vai notar os cabelos saudáveis nascendo no couro cabeludo. E ainda ficará tranquilo em saber que afastou em muitos riscos de câncer de próstata. Você vai notar que terá mais energia e até apetite sexual. Isso porque a combinação de vitaminas e minerais não só é suficiente para trazer o seu cabelo de volta, mas também te dá uma vida cheia de vitalidade. E esses alimentos custam apenas 30 reais por mês em média. E você encontra em qualquer lugar. Use o programa de reconstrução capilar nos próximos dias. E se você não estiver satisfeito com o resultado desejado, simplesmente devolveremos o seu dinheiro. Tendo a garantia de 30 dias, sem perguntas e sem demora. E continuaremos seu amigo. Você não tem risco nenhum. Eu estou aqui para ajudá-lo. Te vejo lá.